Estou muito feliz com essa renovação, creio que esse ano vai ser um ano diferente. Pretendo buscar novamente meu espaço aqui, continuar fazendo gols como eu vim fazendo ano passado e ajudando a equipe cada vez mais. Eu vejo que o time está ficando muito forte, agora é trabalhar bastante para ganhar meu espaço ali e dar continuidade ao que eu vinha fazendo ano passado. A torcida da ponte pode esperar muita garra, esforço, vontade e nunca vai faltar isso em mim, pode ter certeza. Obrigado.